Fala, players! Tudo tranquilo com vocês? Aqui é o André do Canal Terceiro Player. No vídeo de hoje, eu vou mostrar aqui pra vocês o gabinete que eu compro... Gabinete? O monitor que eu comprei, então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aí, deixa o like e ativa o sininho pra receber as notificações. Tem vídeo toda quarta e sexta, às 18h no canal, tá sexta tarde. Então, bora! Então, pra quem não sabe, eu tô montando o meu PC, já fiz o vídeo do gabinete, eu vou deixar aqui na descrição, ou na descrição aqui nos cards, caso vocês queiram ver. É meio complicado gravar coisa grande assim, com pouco espaço, mas qualquer coisa, se vocês ficarem com alguma dúvida, se vocês quiserem que eu faça outro vídeo, eu faço, tá bom? Então, pra quem, como eu disse, eu tô montando o PC, quem me ajudou bastante foi o Zemadol, então se vocês quiserem ver o canal dele aí depois, entende bem, então foi ele que me deu suporte com tudo, onde encontrar as peças e tal, então ele faz conteúdos parecidos com o meu, então é games, é coleção, ele só não revende mais, é isso aí. Então, como eu disse, eu sempre vou deixar o valor que eu paguei, vou tentar deixar o print, o valor aí na tela, vou tentar deixar também o link aí na descrição. Esse monitor, eu já acabei usando já, porque eu não aguentei esperar, então ele é um, ele é da Concordia, creio que é isso, é um PC forte, tá mostrando aqui, monitor game, PC forte, H238F165, então, ele é 165 Hz no DisplayPort, 120 no HDMI, tá? Então, assim, ele me indicou pra pegar um IPS, esse aqui não é, mas aí eu optei 140 IPS ou 165 sem IPS, e esse aqui tava bem mais barato, então, eu acabei pegando esse aqui, não me arrependi, tá? Ele tem áudios, não sei se é estéreo, não é tão alto, mas também não é tão baixo, mas eu acabei curtindo, eu gostei bastante desse monitor, talvez mais pra frente eu pego um IPS ou algum tipo, mas eu acho que é isso por enquanto, o que eu tenho a dizer. Na lateral da caixa dele, tem esse aqui, algumas especificações, seriais, tá falando que é um, ó, monitor game com cordia PC forte, 24 polegadas, é LED Full HD 165 Hz, 1ms, HD MV, DisplayPort, FreeSync, preto e prata, aí tem o modelo. Do outro lado é a mesma coisa, e do outro lado é a mesma coisa. Então, vou mostrar o monitor para vocês. Vem uma fonte, tá? A fonte dele eu achei grande, mas tranquilo, beleza? Vem também um cabo DisplayPort, só que eu já tinha comprado um, e eu vou mostrar o monitor para vocês, eu só não vou ligar, tá? Mas eu curte pra caramba, ó. Não vai dar pra mostrar direito, mas a borda dele é bem fininha, bem fininha mesmo. Vou tentar colocar ele de lado aqui. Ele veio quatro parafusos, só que eu só usei um para prender aqui. Então, eu não sei pra que se eu... Os outros parafusos. Então, eu vou deixar a foto aí dos parafusos, mas eu só coloquei um parafuso aqui embaixo, ó. Deixa eu mexer com calma aqui, que eu tô com medo de derrubar esse monitor. Aqui embaixo. E eu não sei onde coloca os outros parafusos. Ele tá aí, ele é bem fininho. Ó. Então, eu acabei comprando... Eu já tenho monitor, mas o meu deve ser 30, 60 FPS. E como eu gosto de usar duas telas, eu tava usando notebook, acabei adquirindo esse aqui. Então, o outro monitor eu vou deixar aí nos cards, caso vocês quiserem ver, um vídeo antigo meu, onde eu mostro o meu setup, tá bom? Todos os meus acessórios. Os acessórios ainda eu vou manter, tá? O que mudou mesmo só vai ser o PC e o monitor, que eu acrescentei mais um. Então, aqui tá as entradas, HDMI, DisplayPort, fone, tem um USB, eu creio que é de alimentação, e a entrada de fonte. Tem os botãozinhos aqui, que tá dizendo que é alto. Esse alto eu cliquei e apareceu a mira no meio, aquele... A mira para FPS. Aí tem aqui menu, seta para cima e para baixo, e o power para ligar. E tem as duas entradas, é esses de áudio aqui, que sai áudio, né? Então, eu acho que esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, eu tentei mostrar o monitor da melhor maneira. Mas, caso vocês queiram outros vídeos, eu faço. Eu acho até melhor fazer um... Um shorts, ou um tiktok, enfim, no monitor, caso vocês precisem, vocês queiram. E comenta aí, beleza? Para dar aquela força. Então, André aqui, até o próximo vídeo, até a próxima live. Fui. Fui.